A gente está perto do inverno, mas os pais de estudantes de escolas municipais de Aracatuba já estão preocupados com a volta do calor. É um problema que nós já mostramos aqui no SBT Interior. Há quase um mês o Ministério Público está nessa história, tanto que cobrou explicações da Prefeitura. O problema é que nada mudou até agora. Nada mudou e Thaís continua revoltada com a situação da sala de aula desta escola municipal de Aracatuba, onde o filho dela, de 3 anos de idade, estuda. No local não tem ventilador funcionando e o calor atrapalha o aprendizado. A mãe chegou a procurar o Ministério Público. Eu procurei o doutor Joel Furlan, quem me atendeu foi o secretário dele e ele disse para mim o seguinte, que ia dar um prazo de 15 dias para a Secretaria da Educação responder para eles, que eles iam intimá-las e depois ele iria fazer o que fosse possível, necessário, para que se resolvesse isso. Essa não foi a primeira tentativa para encontrar uma solução. Thaís chegou a gravar um vídeo que foi exibido aqui no SBT Interior. As imagens mostram a situação no interior da sala de aula. A diretoria da Instituição de Ensino chegou a dizer que os ventiladores que aparecem no vídeo feito pela mãe não estão quebrados, mas que foram instalados e nunca funcionaram porque a rede elétrica da escola está sendo trocada. Ela informou ainda que no total existem quatro salas de aula e que em duas delas a Prefeitura instalou o ar-condicionado e em outra uma professora doou o aparelho que já está em funcionamento. Outra reclamação constante dos pais de alunos é sobre o teto do pátio que é feito de metal e acaba aumentando ainda mais o calor. O que a gente queria mesmo era a troca do telhado porque é muito quente o refeitório e tem salinhas que ainda falta ar-condicionado. Agora está chegando o inverno, vai melhorar um pouco mas quando chega o calor é muito complicado. Esta também não é a primeira vez que a Promotoria da Infância e Juventude trata desse assunto em Araçatuba. Uma ação chegou a ser ajuizada neste ano pedindo a instalação de ar-condicionado nas escolas estaduais da cidade. O Estado deve ser notificado pela Justiça e terá que se manifestar em breve. Além disso, um inquérito civil foi instaurado para apurar a situação das escolas municipais. Enquanto isso, os pais esperam que a solução não demore. Eu tenho urgência, eu quero que se resolva com urgência porque já já o calor volta. Hoje está fresco, mas já já o calor volta. É, Araçatuba é quente, né? E o Ministério Público disse que aguarda um estudo da equipe técnica para definir o que vai ser feito daqui para frente com as escolas municipais. A Prefeitura de Araçatuba diz que priorizou a instalação de ar-condicionado em salas de dormir e berçários da educação infantil. A instalação do benefício no ensino fundamental é um segundo passo, já que há necessidade de adaptação do padrão de energia da maioria das escolas. Não há um prazo de quando isso vai ser feito. Em relação à outra ação, a que fala sobre as escolas estaduais, a Secretaria Estadual da Educação não se manifestou sobre o assunto até o fechamento dessa edição. Então, vamos lá.